Música Olá, boa noite! Todo mundo sabe da gravidez da Tatá E eu me ofereci pra apresentar o programa no lugar dela Pensei até em umas pequenas mudanças Ótima, legal, viu? Mas eu acho que o programa da Tatá Precisa de mais comida, não é não? A coisa principal desse programa é que não tem condução Tinha que ter alguém de vulto, entendeu? Tipo um D'Anton Mello, uma Fernanda Montenegro, um João Kleber, um Loures do Zé Posso dizer pra vocês que ela não tem a menor condição de apresentar este programa Ela está totalmente desequilibrada emocionalmente Ela já é, mas está bem mais por causa da gravidez E eu posso muito bem apresentar Não, Felipe Dilão, você não! Pelo amor de Deus, gente, eu estou ótima! Minha gravidez está maravilhosa, mas são nada demais Meu cabelo quase não caiu Não perdi quase nenhum dente E minhas gengivas, graças a Deus, estão perfeitas Eu estou ótima E vamos agora para as previsões para o seu signo Ares, dane-se a tua opinião Virgem, não mexe nas minhas gavetas Câncer, ui, está chorando Gêmeos, duas caras do caralho? Era bom, agora está ruim? Libra, quando você decidir, você me fala, tá? Peixe, seu sonho não vai se realizar Aquário, arruma um peixe pra entrar em tu Touro, corno Capricórnio, racional e corno Sagitário, livre e corno Escorpião, dorme lá em casa E leão, eu não vou falar de você pra você não achar que o mundo gira em torno de você Seu babaca Boa noite, amigos Boa noite a todos Menos pra quem está agora descobrindo o preço de ter um bebê Carrinho de bebê dobrável e material leve Preço, 10.500 reais Chupeta com Wi-Fi e radar de beijos de desconhecidos 8.900 reais Confortável berço de dimensões adequadas De até dois dormitórios Vaga, playground, varanda gourmet 26.600 reais Montante de 5.500 fraldas Para os primeiros três anos 9.100 reais Móvel do Romero Brito 100 mil para não termos E valor do preservativo A famosa camisinha 4,20 contém três unidades Fica aqui a reflexão Solco resolve Boa noite, galera E como sabem Eu contraí gravidez em algum momento E pra que vão os mandamentos da minha gravidez Não tocarás na minha barriga Sem minha permissão Sobre a pena que eu posso dar uma cotovelada na tua cara E a lei estará do meu lado Não olharás para o meu peito Estou amamentando uma criança E não sou desejo Nojento e sórdido Não me mostrarás as fotos dos seus filhos Eu amo ver as fotos dos meus filhos E não dos seus E não dirás Nossa, eu não passei por isso na minha gravidez A filha está na minha barriga E não na sua E não dirás A sua vida nunca mais será a mesma Porque isso eu já sei A única coisa que nunca muda há anos É programação no multishow Opa, se te fisgar já Já se te fisgar aqui E nesse clima de hidro também é esporte radical E crossfit ao caralho Nós somos o da hidro, porra Que está começando mais um Lady Night Olá, amigos gestantes e muitas mulheres Que passam por situações inconvenientes E não sabem como agir Você vai aprender agora a se defender Com o nosso manual de defesa pessoal para grávidas Que barriga linda Posso colocar a mão? Claro, posso apertar seu saco? É, e qual que é o sexo do bebê? Eu não sei nem o meu, querido Cara, eu acho grávida muito sensual É, eu acho sensual você ir pra cadeia Se nada der certo, tem um golpe de leite E o mundo passa por uma grande crise ambiental E pra controlar isso, Lady Night Tem usado apenas materiais reciclados O meu aplique todo é feito com sobras de pelo da escova do cãozinho De Ana Maria Braga Meus dentes todos foram fabricados no Médio Casa E cada um foi feito manualmente por Ana Furtado e Zeca Camargo O cenário todo é feito com papel picado Com as sobras de contrato de Nico Puig E minha barriga é feita com restos de placenta Da novela Bebê a Bordo Que serão reutilizados para fazer um shake orgânico Do novo programa orgânico de Bela Gil And I wish you joy and happiness But above all this I wish you love Muito obrigada, Jane Ferreira Nesse clima de eu tenho um time muito escroto Pra interromper as pessoas Tá começando mais um Lady Night